Fala pessoal, PG aqui, mais um vídeo para vocês, voltamos aí com o quadro PG Responde, curtas bem pequenininhas de mensagens e perguntas enviadas aí pelos ouvintes nas lives, participe das lives, hein pessoal, todas as terças e quintas, sempre às 20 horas, aqui pelo canal Espaço Pesca. Vamos lá para mais um episódio, espero que vocês gostem, são curtinhas, respostas boas, que geralmente o pessoal tem muita dúvida, que o pessoal participa das lives. Vamos lá para mais um episódio do PG Responde. Gabriel Odenir, boa noite, com um multifilamento, exemplos, 22 libras, O líder tem que ser, a partir de qual libragem? Pesca de traíra e tucunaré. Na verdade, Gabriel, você tem que meio que equilibrar a tua linha com o teu líder, né? Você não vai colocar, por exemplo, uma linha 22 libras, vamos supor que ela deva ter ali mais ou menos 0,18, 0,19, 0,20, depende do fabricante, aí você vai e mete um líder de 10 libras. Não faz sentido, né? Você está deixando a tua linha do líder mais fraca do que a própria outra. Agora, você também não pode colocar um exagero a ponto de deixar a bitola, não estou falando nem de força, nem de libragem, a bitola do seu líder, assim, muito ultrapassado em relação à bitola do seu múltiplo. Aí, quando você for fazer um nó, vai ficar um nó muito encaroçado. Hoje, as varas, os passadores acabam sendo muito pequenos, né? E aí, você começa a ter problema aí na hora de arremessar, pode até danificar o seu passador. Eu costumo usar, assim, uma regrazinha minha mesmo, tá? Eu sempre uso o seguinte, ou eu uso a mesma bitola da linha, ou eu uso aí pouca coisa, no máximo, mais da metade, do dobro, no caso, tá? Então, por exemplo, se a minha linha de multifilamento é 0,18, eu vou usar aí um fluorocarbon, no máximo, 0,40, um pouquinho mais do que o dobro, tá? Não costumo passar muito mais do que isso, senão começa realmente a ter problema no caso aí do nó, porque você tem que fazer um nó para emendar as duas linhas, certo? Tchau, tchau.